E aí galera, beleza? Vinicius Ferrari mais uma vez aqui, fazendo mais um vídeo pra vocês. Dessa vez eu vou gravar o vídeo do solo da música Minha Luta, do Oficina G3, tá? Mais um pedido, né, que deixaram lá nos comentários, o que eu não fiz. É um solo legal, um solo interessante, porque tem uma dinâmica com o auá, tal, um salto de corda bem interessante, que não é comum a gente ver, tal. É um material que se você, quando você for criar solos ou no improviso, ele é uma coisa muito legal de usar, porque ele vai dar um som bem diferente do que o peculiar que você tá acostumado a ver. Às vezes você vê um cara fazendo um som, e é legal, é rápido e tudo mais, só que você já vê aqui em todo lugar, né? Então é algo diferente, é o legal no improviso ou no solo. Então vamos lá, detalhe de novo, tá? O CD do Mano tá gravado todo em ré. Então, a guitarra aqui é afinada em mi, tá? Eu vou tocar com ela em mi, como se estivesse no plano normal, tá? No caso aqui, ele toca o refrão em dó sustenido menor, Pra poder, pra pegar o mi, que vai tá drop, né? Vai tá afinada em ré. A gente vai tocar em si menor, pra chegar no ré, que é o que ele vai tá fazendo com a corda solta, tá? A gente vai tocar no ré. Então, esse vai ser o solo que eu vou passar pra vocês hoje, tá bom? Ou seja, ele vai tá em si menor. Ai, que baixinho da agonia. Esse slidezinho que ele dá é uma oitava, tá? Vai cair em ré, então você pega a nona, que é o mi, segundo grau, e oitava aí. Tá bom? O começo dessa música vai ser um problema, por quê? Ela tá... Não dá pra fazer em sol, é muito complicado, vai enregaçar seu dedo já represtando. Ele faz em lá, tá? Põe uma coisa na sua cabeça. Quando o negócio tá afinado diferente, você quer tocar, solo ainda vai. A base, meu amigo, você tem que afinar igual, tá? Se o cara que é o cara tá afinando diferente, é porque alguma coisa tem nesse meio. Então, eu vou passar o comecinho pra vocês afinado em ré, tá? Com a altura aqui do mi, mas como se estivesse afinado em ré. Já mudou, você viu, né? Faz de conta que tá em sol menor ainda. Pega aí todas as cordas na casa, cinco. A misinha você anda cinco, sete e oito. Aí você bate. Você é um acorde de fá com sétimo. Só que você tá com aquele dó ali no dedinho. Volta ele com baixo fá. Ou seja, vai com baixo lá. Volta com baixo fá. Aí você bate um mi solo. Com o acorde de mi. O mi padrão que você faz sem o dedo do meio. Mi com sétimo maior. Mi sétimo menor, né? Assim, ó. Nossa! Com sensibilidade. Eu não lembro se ele volta em ré menor. Ou ré pulmona mesmo. Mas também não importa. É a mesma coisa. Então vai ficar... É a mesma coisa. É um Lá menor com sétima e nona, beleza? Vamos voltar pro Si, que é agora a base onde a gente pode fazer, tá? Então o solo tem essa parada aí. O solo, ele tem o A-A, né, no comecinho. Vamos começar ele aqui, pegando a casa décima quinta, na corda Si. Aí você vem na casa treze. Mizinha, casa doze. E quinze. Aí você dá um bend na décima quarta pra pegar o quinze. Né, meio tom o bend. Aí você vai pegar dezessete, Mizinha dezessete, Mizinha doze. Corda Si quatorze. Aí Mizinha dezessete doze de novo. Só que essa última dezessete doze você bate no slide. Certo? Certo? Aí aqui você vai fazer... Certo? Pegando aqui a casa décima segunda com o dedinho, isso aqui vai ser uma pentatônica. Só que ao invés de começar com o Ré, você começa com o Mi. Certo? Ou seja... Certo? Tá? Vai ser isso aqui. Mas e o tempo? Certo? 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 Bom, esse aí é o tempo. Vamos fazer o começo então devagar. Tanto faz você fazer essa outra parte Na corda Lá ou na corda Ré Não tem problema Corda Ré Quarta casa Sétima, quarta, segunda, quarta Aí vem um arpejinho com salto de corda Casa décima segunda na corda Si Volta pra décima Aí vem um salto de corda, você vai pegar o Ré Na casa décima segunda E o Lá na casa décima Dá um slide do Lá na casa dez pra casa décima segunda Na corda Ré já bate a décima quarta Aí você já pega um salto de corda Mizinho lá embaixo Na décima segunda Décima quarta Si na décima quinta Sol na décima quarta Aí você vai fazer décima quarta Décima quinta na Si Décima quarta na Sol Décima segunda na Ré Décima segunda na Lá Décima na Lá Décima segunda na Ré Décima nona Sétima Tá bom Fazendo em câmera lenta pra vocês agora Tá Mais lento Certo Com distorção Eu não sei se essa parte Eu não me lembro se essa parte tem um auá Se tiver ela vai ficar assim Bom Se for usar o auá Abre bem devagar E fecha devagar Pra ele pegar uns picos abertos Uns picos com médio Um pico fechado Um pico com médio Pico aberto Beleza Nossa eu falei olhando pra câmera do Do note velho Picos abertos Picos médios Picos fechados Picos médios Picos abertos E vários picos aí Tira Uau E daí pra finalizar Tem uma escalinha Uhul Você Vai pegar o sétimo grau aí Pegando ainda a corda Misona Casa nona O primeiro padrão Do sextino é nove Dez e doze Aí depois fica nove Onze e doze Aí muda pra Esse nove Onze e doze Já é na corda ré E na corda sol Aí na corda ré E na corda sol Você vai pegar Onze e doze Quatorze E na corda si Na corda mi Dez Doze Quatorze E um band de meio tom No finalzinho Nesse quatorze E décima quarta Caso Na camisinha Certo? Câmera lenta Ah, eu pego uma nota aqui E a mesma nota aqui Na outra escala Na outra sextina É, ele pega a mesma nota Na mesma sextina É audível A percepção Disso na música Tá bom? Beleza? O solo inteiro Vai ficar assim Beleza? Vamos soltar mais uma vez Com a música Pra gente ver Como é que fica isso Vamos soltar mais uma vez Beleza? Só auxiliando também No finalzinho Quando ele muda de Ele volta pro sol menor Depois ele vai pro Eu vou lutar Até o dia amanhecer Esperando tua mão Daí ele volta pro Si menor Eu vou Na hora que ele chega Nessa parte do coro Ele faz Aí na hora que ele vai Lá Ele faz uma frasinha Três vezes A primeira frase que ele faz é Essa é a primeira guitarra A segunda guitarra faz Tá? Juntando as duas Vai dar isso daqui Ó Vou usar o Frease Loop Aqui da Bossa T100 Pra mostrar pra vocês Como é que vai ser Como é que funciona Esse esquema de duas vozes Primeiro com o som limpo Vamos ver se é certo Um Três Três Quatro Um Beleza Som limpo Então Tá? Com extorsão agora É isso que ele faz na primeira frase A segunda frase Aí ele dá um Um bem de unícero Que na Que é lá no caso né Dois bens uníceros Tipo Na terceira Ele desce a escala inteirinha Do terceiro grau Do campo harmônico Ou seja Se a música está em Ré Da Fá sustenido A escala de Fá sustenido é Ai que susto A escala vai ser Terminei Fá sustenido Nesse caso ele faz Beleza Termina mais uma vez né Certo? Então Tá aí uma videoaula rápida né Curta Só no solo Espero que vocês tenham gostado Espero que tenha sido didático Pra vocês Que vocês possam Absorver algo disso E levar pra vocês Nos seus improvisos Ou num cover Da música E tal Fico muito contente De poder ajudar Tá? Se você gostou Desse vídeo Dê o likezinho No vídeo Vai ajudar a divulgar Mais esse vídeo Se você ainda não é inscrito No meu canal Quer se inscrever no meu canal E receber as novidades Se inscreva aqui em cima No canal Tá bom? Se você quiser me adicionar No Face Pode adicionar no Face Se quiser Deixa um comentário pedindo Mas o Face é Barra Vini e Ferrari Com duas ires né Vini e Ferrari Twitter é Arroba Vini e Ferrari Também Pode adicionar Numa boa A gente troca ideia Tranquilo Se quiser deixar Algum palpite Pra uma próxima videoaula Pode deixar nos comentários Também Desde já Eu agradeço Muito as visualizações De vocês Os comentários De vocês As inscrições De vocês Tá? Compartilhe O vídeo Na sua rede social Mostre pros seus amigos Pra poder Divulgar Ampliar mais Não é? Eu vou estar Sendo muito grato A vocês Agradeço a Deus Primeiramente Por tudo E tenho certeza Que Deus vai abençoar A vida de vocês Quanto vocês Me abençoo Tá bom? Desde já Muito obrigado E até a próxima Ah é Esqueci de falar Usei a Stringberg Data afinada em Mi CLG Modelo 20 Capitadores da Stringberg Ponte da Stringberg A flora de vozes normal A Boss GT100 O Cut da Stam E um WT Pra poder Tocar as músicas E o Galaxy S3 Pra gravar Gravando o áudio Do Galaxy S3 Vídeo do Galaxy S3 Não gostei do som Que eu gravei o USB Eu tenho que comprar Um equipamento Que pegue a impedância Certa do sinal Porque senão Fica abelhudo De qualquer forma E Só tá esse chave Que tem o ventilador ligado Que tá quente O resto é isso aí mesmo Beleza? Então mais uma vez Eu tô ligado E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau